Música Música E o gato? O gato? Recomestado O gato? O gato que não te apagou Eu te volto Eu não vou nascer agora Você não viu Ela pode te entregar O gato que não vai ser agora Você não viu Ela pode te entregar Mas a filha Eu não vou nascer agora O gato? 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 Agora é a noite até agora Eu te vou indicar Vou dar um bom nasceu afora Você não vê, é a morte que chega Você não vê, é a morte que chega Eu não vê, é a morte que chega Você não vê, é a morte que chega